Bom dia! Deixa eu ativar o boot. Prontinho. Como vocês estão, galera? Saudades de vocês. Prontinho. 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 O Meet já está nas mensagens fixadas para quem quiser aparecer aqui. Estão fazendo um pomodoro de pelo jeito. E aí, como vocês estão? Eu tô morrendo Porque Ontem fiquei acordada até tarde Estou no Big Brother Depois que acordar super bem, né? Gente, tem como eu Apagar pra mim aqui Só pra mim O tempinho desse pomodoro aqui Senão vai confundir todo mundo Eu não sei fazer isso Por que que tá assim? Ai, ai, não sei mexer Vou lá pegar meu café Pra gente conversar Vou entrando aí Deixando seu like Hum, gente Esse mamão tá muito bom Quadradinhos Tá, meu, o que que eu faço Nos quadradinhos? Socorro Gente, eu não sei mexer Gente, eu não sei mexer Oi Oi Letícia Você está aparecendo Para o pessoal Ai, eu não sei Aqui Aqui Esses quadradinhos Tô bem louca Aí Foi Vocês estão no quadradinho E eu clicando Nas bolinhas Nossa Acordei totalmente, né? Obrigado, galera Pela ajuda Vou lá pegar meu café Já fizeram o café de vocês? Já votaram na Carol Conká? Aproveita eu pegando meu café Vai botar na Carol Conká Sofia Já temos muitas câmeras Essa câmera Ia ficar meio focada No nada Por isso que eu não abro Mas Vocês já me veem De todos os ângulos E aí E aí E aí Gente, minha casa está uma bagunça Eu tenho que dobrar o colchão de ar Que está vazio de uma sala Falso Peguei o pegador celular Prontinho, vou botar os minutinhos Tidos O aluno também fica peidando Que absurdo Gente, assistam meu vídeo novo no canal Falei sobre os gastos Para morar sozinha Aqui em Curitiba E o Bifur pelo apartamento Sei que vocês já conhecem O apartamento do Insta Mas bora lá ver o vídeo E a prova da UFPR É esse fim de semana Teve aquele cancelamento Num dia da prova Da polícia civil lá Que é pela UFPR também Então eu sei que o pessoal Que vai fazer a UFPR Deve estar meio assustado Pensando, será que vai ter vestibular? Mas deixa acontecer Gente, até que se prove o contrário A prova é Esse fim de semana Eu acho Então É isso Vamos Tentar ficar em paz Quem vai fazer a UFPR Reduz o ritmo Aí gente É, parece que hoje a UFPR Vai se pronunciar Sobre o vestibular Mas Enfim Reduz o ritmo Não fica naquele pique Muito Você tem que estar descansado Para a prova também Em paz E é isso aí Entrem lá no Meet Para aparecer ali E ouvir a carinha de vocês Estão estudando também Só eu Apareço estudando Injusto E lá no Meet também Vocês podem ficar Quando não está tendo lives Beleza? Que daí o pessoal Estuda junto por lá Apareçam lá Ligue suas câmeras É mais um Um incentivo Para vocês estudarem Que vai ter Pessoas olhando vocês Beleza? E bora Vamos começar Deixa o seu like Nossa Eu fiz esse café Mas já me arrependi Está muito calor Vou dar um café Vou botar somzinho Que vocês gostam Vou decidir ainda Qual somzinho Acho que vou botar Biblioteca E vai botando Boot aí O boot Desta manhã É Não Eu já esqueci Os boot Uma semana fora É Eu prometo Eu acho Bora lá Todo mundo Bota o boot Se eu não botar Se você for estudar E não botar o boot O boot vai te expulsar Da live Cuidado E deixa o like No vídeo também E vamos começar Bons estudos Pessoal Hoje vamos até As seis da tarde Se tudo Colaborar E é isso Foi Bora Força Sei que segunda-feira Dá uma preguicinha Mas logo a gente acorda Tchau 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 Foi Bora botar na Carol Conká É o seu momento Única coisa possível De se fazer nos intervalos De se fazer nos intervalos Isso daí Pra participar da live Você precisa fazer um pequeno pagamento O pagamento é Botar na Carol Conká Botar na Carol Conká Botar na Carol Conká Botar na Carol Conká Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, gente, o pior é que tem gente... Tem gente votando no Arthur. Porque fala que se a Carol sair vai perder a graça. O que é que tem gente? O que é que tem gente? Vai eu fazendo cadastro Aê, agora vai Sou humano Por isso volto em Carol Tem gente fazendo live Botando na Carol Conká Já votaram? E aí 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 Pronto Por esse intervalo Eu acho que deu Voltamos no próximo Obrigado, Bia Ai, acabei de fechar Camila Calma aí Deixa eu abrir Gostaram da minha telinha Voltando na Carol Conká E aí 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 Quem que vocês querem que ganhe, gente? Eu tô torcendo pra Sarah Meu top 3 É Sarah Juliette Gil Gente, você viu que a Andressa Eu não sei como fala o nome dela É Uraque Urax Sei lá Você viu? Ela fez bronzeamento artificial Pintou o cabelo Fez tatuagem Tá fazendo foto sensual Gente, ela está muito retornando Virou garota propaganda da Miss Bumbum Brasil Socorro, já tá acabando o tempo É Uraque mesmo? Ok, obrigada Bora então O boot de agora É eu Todo mundo botando aí Pontos quando eu sou eu Quem não colocar o boot vai eliminar da live Depositou 50 votos Ó, a Camila vai poder continuar estudando Só quem votou na Carol Pode ficar aqui Essa live é a favor da saída da Carol E fora Bolsonaro também Muito importante lembrar sempre Bora Verdade Eu tenho que fazer o boot da Carol Bons estudos galera E entrei lá no Meet Pra eu ver vocês Pra você estudar com o pessoal também Lembrando que tem boot pra tudo hein galera Tem boot pra água, chá, suco, sono, lágrimas Então sempre movimentem aí o chat Pro YouTube entregar pra mais pessoas E também pra contar suas horinhas de estudo no boot Beleza? Tem o boot check também Você coloca quando você acaba alguma coisa Alguma meta do dia Eita Ah Tá Obrigado. 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 Anyway. Obrigado. 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 Rafa Vamos lá Mais dez minutinhos Tempo de que? De que? Opa Oi Opa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, botar um pouquinho. Gente, quero rejeição de 100%, não aceito menos que isso. Vamos lá. Tem bastante gente no Meet hoje. Vamos lá. 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 Ai, gente, a pausa do pomodoro passou muito rápido, não estou preparada. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu estou lendo o novo livro da série de Acotar. O começo ainda está meio lento, mas falaram que o livro é muito bom. Então, estou ansiosa pela continuação no almoço. É isso que eu vou fazer da minha vida. Isso aí, Bia. Faz bike, já faz exercício e ainda ajuda a eliminar a Carol com o máximo de rejeição. Porque eliminar ela já vai ser, né? Mas a gente quer o máximo de rejeição. Negudir tem que perder o posto. Yasmin já está em 50% do livro. É a corte de chamas prateadas e a capa dourada. Amo isso. A completa falta de sentido. Raíssa, você vai amar. Sério, gente. Leiam Acotar. Ai, Bia. Então, estou achando que tem chance de não ser a maior rejeição. Porque tem gente votando no Arthur. É absurdo. Usem o boot aí quando votarem. O boot hoje está meio lento. Você escreve as coisas e ele não responde. Mas tenho fé. Não está respondendo as pessoas. Só quando ele quer. O boot está cansado, galera. É exatamente segunda-feira. Ele ainda está acordando. Mais de 100 pessoas aqui hoje. Numa manhã que tem menos gente. Legal. O Step só aparece para reclamar do boot. Step, você está votando na Carol? Se não, já pode ir embora. Porque só fica aqui quem está votando na Carol. Verdade. O boot está ocupado votando na Carol. Exatamente. Ana, eu também. Mas parece que voltei mais cansado do que fui. Quanto mais eu durmo, mais sono eu tenho. Alguém começou a estudar hoje? Tem um pessoal que começou hoje, né? Hoje volta as aulas do João Ler. Fora lá, o boot agora é... Força. Falta metadinha, galera. Está acabando a parte da manhã. Eu acho que falta metade de pensar. Estou perdida. Sim. Agora vamos para o terceiro Comodoro. Bota o boot aí. Todo mundo botando o boot. E vamos. Derrubando tudo, não é mesmo? Se não derruba as coisas, não sou eu. Vamos lá, galera. 50 minutinhos. Deixa o seu like se ainda não deixou. E entra lá no vídeo para eu ver a carinha de vocês. Para vocês estudarem com o pessoal lá também. Não precisa de login, nada. É só entrar no link ali. Fechar o seu microfone para não atrapalhar o coleguinha. Não precisa abrir a câmera também se não quiser. E aí E aí Amém. 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 Obrigado. 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 E aí, galera, já botaram o Macarol? Galera, eu tava vendo a previsão do tempo Dessa semana E eu tinha botado Na programação Que quarta-feira Ia ser só de manhã Porque um dia eu tenho que fazer isso Pra limpar a casa Senão fica Impossível sobreviver Mas Eu vi que amanhã vai estar tipo 31 graus Então eu acho que Eu vou deixar pra fazer faxina amanhã Que daí eu já tomo meu solzinho E também se eu ficar aqui com 31 graus de tarde eu morro Que tá muito quente Eu vou comprar uma Uma Perciana em breve E vai resolver isso Mas por enquanto fica Tipo complicado Então eu vou trocar lá Amanhã teremos só de manhã E quarta daí tem o dia todo Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que era o Line, eu acho que é assim que se fala, temos uma programação das lives, mas acontece praticamente todo dia, de segunda a sexta aula, que eu não sou obrigada a estudar fim de semana. Prontinho. Programação alterada lá. Isso aí, Júlia, não precisa assistir bebê pra botar na Carol. Ó, a Camila tá lá botando na Carol já. Isso aí, Camila. Bom dia, Elô. Ô, tá tendo bolão, a Nunes tem, pra quem ainda não foi participar. Pra você deixar a sua aposta de com quantos porcentos a Carol com K vai sair. Só pode uma tentativa, beleza? E tá valendo cronograma. Ó, e tem boot pra quem botou na Carol, hein? Isso aí, Camila. Tchau. 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 quarta-feira né, agora tá tipo meio difícil respirar, acho que é ansiedade e eu tô estudando respiração, então você fica o tempo todo pensando na sua respiração sabe quando você pensa na sua respiração e daí você começa a respirar tudo errado e é horrível daí já mistura com a quantidade elevada de cafeína que me faz ficar ansiosa caos vamos lá, o boost agora é bora, eu acho vamos ver cadê o boost pra me responder? aí, o boost é bora todo mundo colocando aí deixa o like no vídeo se ainda não deixou ó, chegamos aos 150 likes obrigado e vamos lá galera tá acabando já estou com fome tô pensando que eu vou fazer de janta essa hora da manhã já tô pensando na janta comeu a sua raçãzinha luna luna estava almoçando isso Amanda tem que colocar menos pó mas hoje eu esqueci desse detalhe bora lá hein não desistam falta pouco bora lá hein tchau 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 com o caminho. Ai, tô tão bom ficar deitado e não volta mais. Pode voltar, hein? Eu vou cobrar. Em duas horas a gente se encontra. Tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto